O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação. A primeira edição do projeto Cinema na Praça ocorreu na Praça Aureabras, Centro do Cristo Rei. A população pôde assistir ao ar livre dois programas. Um documentário da história de Varzegrande e os avanços conquistados e também um curta-metragem dos humoristas matogrossenses Nico e Lau. O Cinema na Praça é um projeto gratuito e acessível a toda a população. Além de proporcionar a união entre as famílias e aquele encontro na praça do seu bairro. O cidadão varzegrandense que vai para a praça assistir o filme no projeto Cinema na Praça, ele pode curtir também gastronomia e artesanato. Tudo isso faz parte do projeto liderado pela Prefeitura Municipal. Muito bom, nós estamos aqui muito carentes desse lado de cultura, principalmente para as crianças, lazer, porque muitas das vezes isso vai agregar muito valor, principalmente para a Prefeitura mesmo, porque nós ficando com esse projeto, tem que ter continuidade. Eu achei muito importante, porque desde as outras gestões, os gestores nunca mais fizeram mais isso. Eu lembro que quando eu era criança, tinha esses projetos também. Então, acho muito importante ter voltado, porque a Lucimar, ela olha para o povo, ela olha para a comunidade. Eu achei muito interessante, eu gostei bastante. A intenção da Prefeita Lucimar Campos é ofertar à população mais carente dos bairros de Varzegrande mais cultura e mais lazer. Esse projeto visa comemorar o jubileu 150 anos de emancipação política e administrativa da cidade de Varzegrande. A secretária de Assistência Social do município deu mais detalhes sobre esse projeto, que começou no Cristo Rei e pode ser levado para outros bairros da cidade industrial. É com grande alegria que nós começamos hoje o primeiro cinema na praça, que parca com toda a comunidade. Varzegrande tem muito que comemorar no jubileu. Obrigado. Obrigado.